Olá, meu povo! Voltei, estou aqui de volta pra mostrar mais uma mala pra vocês. Já mostrei a mala da Alice, que vocês já viram aqui no canal. Vou deixar o link aqui em cima nos cards, no final do vídeo e aqui embaixo no box de informações pra quem quiser ver. Como eu disse, aquela da Alice é a grandona e essa daqui é a média, que é a que eu vou levar para mim. Então eu vou mostrar pra vocês agora o que tem dentro dessa malinha aqui, sucinta, básica. Que eu me superei usando essa mala pequena aqui, porque quando eu viagem, filha, não tem jeito, bota muita coisa. Esse bolsinho da frente aqui não tem nada, eu deixei só a alcinha, que é pra pendurar se quiser botar assim de lado. E eu não vou usar isso assim desse jeito não, né? Provavelmente eu vou usar só em alça, mas é bom deixar aqui, que caso precise, né? Aí ela tem dois bolsinhos do lado, um desse lado e um desse lado. No desse lado aqui eu coloquei as conchas, essas aqui são as conchas de amamentação, pra botar nas petiçolas, pro Leite não derramar, não cair. Elas ainda não estão esterilizadas, porque como eu ia gravar o vídeo, eu deixei para esterilizar depois e eu vou botar num saquinho, óbvio, né? Mas vai ficar aqui do ladinho, mas num saquinho esterilizadinho, bonitinho, limpinho. E aqui nesse outro bolso do outro lado eu coloquei uma caixinha, né? Um porta-sabonete, com um sabonete para me, da Johnson's, com azeite de amêndoas, óleo de amêndoas. Muito cheiroso, porque eu também quero entrar no ritmo e ficar com cheirinho gostosinho pra minha filha. Ela abre assim, ó, até a metadinha aqui. E eu vou mostrando pra vocês aqui o que tem dentro dela, tá? Pra começar, eu estou levando uma toalha. Eu não sei, no hospital provavelmente deve ter, né? Mas é bom levar, né? Porque a sua toalhinha de casa limpinha, bonitinha, eu levo pra mim. Se no hospital tiver outra, qualquer coisa, essa aqui fica pro Bruno, né? E a outra fica pra mim. Estou levando também a minha necessaire, que é esta daqui, ó, com as minhas coisinhas de higiene. E dentro dela tem lenço removedor de maquiagem, da Neutrodina. Tem um óleo, caso eu precise passar na barriga, assim, pra se ententrar, bem bonitinha. Tem um desodorante sem cheiro, que é esse aqui da Natura, porque eu não vou poder ficar mexendo de cheiro, né? Por causa da bebê. Escova de dente e pasta, né? Porque ficar com o bafinho cheiroso é sempre bom. Uma escovinha. Eu não pintei o meu cabelo seco. E não pretendo lavar o meu cabelo lá. Vou com ele já chapado, escovado, bonito, lavar só quando chegar em casa. Mas, é bom levar, né? Prestou barba, intimidades da pessoa, e uma pirainha para prender o cabelo, porque eu odeio ficar fazendo as coisas abaixadas e com o cabelo solto. Então, eu prefiro levar a piranha, serve até pra poder dar mamar. Outra necessaire que tem aqui dentro é a minha necessaire de maquiagem. Essa daqui, né? Não convém mostrar pra vocês, porque ela tá muito cheia. Tá bem cheia. Tem de tudo que vocês imaginarem aqui. Tem base corretiva, tem paleta de sombras, tem rímel, tem escoxido e tudo mais. Então, não convém mostrar. É uma coisa de bolsinha de maquiagem bem completinha, tá? Porque se der tempo, a pessoa vai ficar linda e maravilhosa. Vou toda trabalhada no batonzão. Tô levando também esses protetores de seios, absorventes de seios. Eu comprei esses aqui da Johnson's, mas vou levar esse daqui a princípio. Doze unidades, são seis pares, então acho que dá o suficiente, né? Pros dias que eu estarei lá. Porque ainda tem a concha também. E estou levando nesta bolsinha aqui, nessas duas bolsinhas aqui, separadas as coisas, ó. Nessa daqui, eu estou levando as camisolitas, os pijamas. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Aqui tem dois, segundo minha mãe, ela está trazendo mais um. Minha mãe chega na próxima semana. Então, eu tô levando assim, ó, de alcinha, porque é mais fácil pra amamentar. Que é, aqui ó, controla. E ele é bem bonitinho, é um rosinha claro. Esse é de shortinho e blusinha. Meio velho, meio brega, mas é o que tá tendo. E esse daqui, que é um vestido, ó. Também de alça. Camisola, vestido. E a parte de jogar por cima, o hobby, minha mãe está trazendo também. Então, vai ser um hobby só pra botar por cima disso tudo aqui. E nesse outro saquinho aqui, é minhas intimidades. Meus paninhos de cobrir o bombom. Mas eu vou mostrar pra vocês, porque eu sou dessas. Três sutiãs desses aqui de amamentação. Que é aqueles que você abre aqui, desabotoa e libera os peitos. Me libera, nega. Ó, libera os peitinhos. Tô levando este daqui. Gente, olha o tamanho disso. Jesus! Que peito. E mais esse daqui. Beijinho, porque bezinho combina com tudo, por bar de qualquer roupa. Calcinhas normais, mas de materialzinho gostosinho. Essas daqui são normais, né? O tamanho. E essas daqui, que são altinha. Tem esta. Aqui. Que aperta bastante. O barrigones. Esse daqui, que é tipo shortinho. Pode botar por baixo ali da outra camisola. E esta daqui também. Ah, elas desabotoam aqui embaixo, ó. Pra ficar mais fácil de fazer xixi. Porque, né? A pessoa deve fazer muito xixi também, depois. Agora eu já faço, imagina depois. E tudo apertadinha. Aquela bege ali, eu comprei tamanho M. E a preta, eu comprei tamanho P. Apertar tudo e voltar tudo pro lugar o mais rápido possível. Aqui ainda na minha mala, já acabou praticamente. Só tá faltando o absorvente pós-parto. Eu não vou comprar absorvente pós-parto. Eu vou levar aqueles fraldões, zeriátricos. Vou deixar a foto com vocês. Que é aquele Plenitude. Já me falaram que é muito melhor. Que é estilo calcinha. Então, eu vou levar aquilo. E de... Eu tô em dúvida ainda se eu vou levar chinelo. Ou se eu vou levar pantufa. Então, ainda tem isso também. Só mais esse detalhe. Que eu vou botar no saquinho. Só antes de ir, né? Porque chinelo a gente usa no dia a dia. Então, eu vou deixar pra mais perto. Enfim, eu vou deixar a lista de tudo que eu tô levando certinho. Lá no post no blog. Todos os vídeos que estão aqui no canal, tem um post complementar lá no blog. Então, vai estar a lista de tudo que eu tô levando pra mala de maternidade. Tanto a minha, quanto a da Alice. Lá no blog. Tudo certinho. Tudo detalhadinho. Quantidade. E o que levar de cada coisa. Tá ok? Tá jóia? Então, esse foi o vídeo. Essa foi a minha mala. Eu espero que vocês tenham gostado. Que tenha ajudado vocês. Que estão aí já pertinho. Que nem eu. Como eu disse, eu tentei fazer uma mala bem básica. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no gostei. Se inscreva aqui no canal. Me acompanhe em todas as redes sociais. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!